Música Mesmo apesar da chuva, os produtores que pretendiam comercializar uvas neste final de ano em Erechim não vão ter a fruta pronta para venda Isso porque a safra da uva de 2019 está atrasada Muitas delas já deveriam estar prontas para venda mas a recém estão amadurecendo e a culpa é do clima O produtor Marinos Longo confirma essa situação no seu parreiral onde 22 variedades estão amadurecendo bem lentamente O fator que aconteceu isso foi várias ações do clima No inverno nós tivemos três momentos diferentes No início do inverno era frio, depois esquentou, depois voltou a ser frio e no final do inverno esfriou de novo Isso deu um desequilíbrio em termos de ação do próprio metabolismo da planta Com certeza nós tivemos esse efeito Mas também nós tivemos no final do ciclo agora um período de estiagem Com bastante chuva, de repente deu uma parada de não chover mais A uva não se desenvolveu, ficou parada De acordo com a Emater de Erechim, a floração foi comprometida o que vai acabar reduzindo um pouco a produtividade E o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE também confirmou a redução por pelo menos 13% na safra da uva deste ano Ou seja, além de serem colhidas mais tarde a quantidade também será menor Nós tivemos a nível de estado várias interferências do tempo Aqui em Erechim tem parerais que teve uma perda de 30%, 40% Tem parerais que tem uma boa safra Então a média, eu acredito que na região aqui toda é uma uva normal é uma produtividade normal de 18 a 20 toneladas por hectare que é a nossa média aqui em Erechim A colheita por aqui deverá começar pelo final do mês de janeiro e início de fevereiro Mas por outro lado, o consumidor terá uva por mais tempo